Aí eu tenho um amigo, um grande guitarrista chamado Vandré Nascimento, que era lá do Sousa Lima também, a gente tinha uma banda junto, e eu ia os domingos lá no Embu, longe pra cacete, pegava um busão pra ir lá ensaiar com o Vandré, tocar com ele, aprender as músicas e aprender com ele também. Então eu sempre tive esse foco muito forte, que é um negócio fácil de fazer quando você é moleque, fica mais difícil quando você vai crescendo, existe uma pressão da sociedade, da família, pra que você trabalhe, gere renda, etc. Mas eu acho que o mais importante é que você tenha consciência que não importa o que você faça, aquilo é um veículo que vai te possibilitar investir no teu sonho, investir na música.